Vamos lá, gente. Tiago, como que tá aí essa greve no metrô de Belo Horizonte? Me conta. Conto sim, Natália. É o seguinte, né? Os trabalhadores e os metroviários de Belo Horizonte resolveram aí, deflagraram greve nessa quarta-feira, né? A greve começou no dia de hoje, né? E a repercussão aí na imprensa golpista, na imprensa burguesa, né? Foi uma campanha muito negativa, né? Dizendo que isso atrapalha as atividades, atrapalha os trabalhadores, né? Ou seja, aquilo que a imprensa burguesa golpista sempre faz, né? Que é de maneira depreciar as greves aí, as reivindicações, a luta dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores aí não chegaram a um acordo, né? Com a... Com os patrões aí em relação ao acordo coletivo de trabalho, né? O ACT. Essas lutas aí a gente vai vendo, né? Ontem a gente noticiou também a questão da... Do acordo coletivo da Petrobras, né? Então, essa situação aí, né? De ataque, né? Os direitos dos trabalhadores, né? De suprimir aí, né? Direitos que estavam previstos nos acordos coletivos, né? Então, vai gerando essa tendência, né? Que já existia, né? E vai intensificando essa questão das greves, né? Então, a greve começou hoje, né? E como a gente sempre diz aqui, né? Que a gente não deve confiar na justiça burguesa, né? O senhor desembargador, né? Desembargador, né? Do Tribunal Regional do Trabalho, né? Da... De Minas Gerais, né? O senhor pegar o nome dele aqui, César Pereira da Silva Machado Júnior, né? Esse desembargador determinou, né? Que o... que deva ter aí um número de trabalhadores que corresponda a 60%, 60%, né? E que o número de seguranças aí seja de 100%, ou seja, né? Os seguranças são... É obrigatório, tá 100% dos seguranças no... Nas estações dos metrôs, né? E 60% dos trabalhadores, né? Dos metrôs tem que estar trabalhando, ou seja, isso aqui é pra mostrar pra nós que não existe mais direito de greve no Brasil. E é essa função, né? Que o judiciário brasileiro cumpre, a função de sempre defender os interesses dos patrões contra os interesses, né? Das massas, contra os interesses populares, contra os interesses dos trabalhadores. Então, fica aqui mais uma denúncia, né? Contra esse judiciário, né? A gente defende a dissolução do STF, né? O fim do STF, mas também a eleição de todos os juízes, né? Pra que a gente não tenha esse tipo de ditador, né? Que suprime um direito que tá previsto, um direito legal previsto na Constituição, direito dos trabalhadores aí, um instrumento histórico da luta dos trabalhadores, né? Sendo suprimido, né? Por esse judiciário, né? Esse poder que não é eleito por ninguém e que representa, finalmente, os interesses dos patrões, né? Caso seja desrespeitado, a multa diária, né? Que esse senhor determinou é de 35 mil reais. Ou seja, se os trabalhadores ficarem 10 dias em greve, né? Vão pagar aí 350 pau, né? Então, fica aqui a denúncia, né? Contra esse judiciário golpista, né? Que é inimigo dos trabalhadores. Fim do STF, eleição de todos os juízes já. Olá, sim, sim, claro, vamos lá. É bom que o pessoal se organize, né? Que o trabalhador, a classe trabalhadora esteja organizada nas greves, na sua luta e conte com a imprensa, a causa operária para divulgar a sua luta. O companheiro pode entrar em contato aqui no coletivo sindical, certo, Tiago? Que nós temos aqui com publicação e tudo mais.